A CIDADE NO BRASIL Foi assim que Lisboa resistiu a violentas epidemias. Em meados do século XIV, a peste negra atingiu Portugal ainda no reinado de D. Afonso IV, causando pobreza, conflitos e guerras, levando ainda à construção da chamada Cerca Fernandina. Em 1569, a peste grande levou, entre outras iniciativas, a reforçar o abastecimento de víveres à cidade, limpar as ruas e encerrar os banhos públicos, bem como a realizar grandes obras de abastecimento de água e de saneamento básico, tal como o Acreduto das Águas Livres. O grande sismo de 1755, seguido de um tsunami e de um grande incêndio, levou à reconstrução da Baixa, inovando-se quer no traçado das vias e das técnicas de construção, através de edificações mais resistentes aos sismos, quer no combate às pestilências, através do reforço do abastecimento de água. As grandes epidemias dos séculos XIX e XX, sendo a tuberculosa mais resiliente e duradoura, levaram a muitos lisboetas a fugir para periferias campestres, para os bons ares e boas águas da região dos Chaloios. Em 1918, com a nova incursão peninsular da gripe espanhola, tornou-se evidente a importância dos espaços locais, através do desenvolvimento de centros de saúde e do movimento das cidades saudáveis, da Organização Mundial da Saúde, no qual o projeto Saúde em Lisboa teve um papel pioneiro. Todos estes acontecimentos mostram como as obras e normas para a higiene pública e privada contaram sempre com dispositivos sociais e de saúde para que cada um se protegesse a si e protegesse os outros. No mundo atual, as ameaças à saúde pública são um fenómeno frequente em termos globais. Só nos últimos anos foram seis as ameaças e não podemos continuar a reaprender tudo de novo. Sabemos que a noção de estar preparado em cada país é relativa aos nossos conhecimentos, recursos, infraestruturas e capacidade organizacional e de gestão. Mas uma das razões para o que parece uma falta de aprendizagem está no facto de estarmos cingidos a um modelo tradicional de emergência de saúde pública que deve articular-se, na fase mais aguda da crise, com comportamentos que antecedem e que se lhe seguem. Na atual pandemia da Covid-19, para criar aprendizagem com potencial transformador é necessário distinguir a fase aguda onde há que cumprir as normas e a complexa e prolongada fase de desconfinamento que precisa de promover a natureza adaptativa da inteligência colaborativa local. É com este intuito que devemos questionar o passado e as suas lições para entender como preparar Lisboa para se adaptar aos desafios colocados pela pandemia da Covid-19. O que fazia para a cidade prosperar após esta crise de saúde pública?